Nós encerramos esse semestre com muitas vitórias do governo Lula aqui no Congresso Nacional. Aprovamos a nova lei do marco fiscal, aprovamos a reforma tributária, conseguimos devolver ao CARF o voto de qualidade que vai inibir e cobrar daqueles que só negam o imposto nesse país. Aprovamos o projeto do Minha Casa Minha Vida, a volta do Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos. Enfim, foram inúmeros projetos que vão beneficiar o povo brasileiro. E temos certeza, o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. Os preços continuam baixando, a Petrobras está fazendo uma política de combustíveis a favor do povo brasileiro e nós vamos continuar avançando aqui nessa casa, aprovando projetos como o do Imposto de Renda para reduzir a cobrança do Imposto de Renda da classe média e aumentar a cobrança para os bilionários que não pagam o imposto no país. Vamos avançar na mudança das leis trabalhistas para aumentar a proteção dos trabalhadores, para valorizar os sindicatos e queremos também recursos para a reforma agrária, para que 60 mil famílias que estão acampadas possam ser assentadas e que os assentamentos que sofrem com falta de infraestrutura tenham recursos para ter água, para ter equipamento, para ter estrada. Nós vamos investir para melhorar a vida do povo brasileiro. Essa é a nossa luta aqui no Congresso Nacional.